Buzina, buzina, buzina! O caminhão é 040, caminhões, ofertas da semana com Edinho. Vamos lá, Edinho! Vamos lá, Paulo! 35S14 2013, 2013, Paulo. Esse carro aqui eu vou fazer R$ 94,900, tá, Paulo? Vamos lá! Eu quero oferta, eu quero a rapidez aqui do negócio. R$ 950,00, Paulo. No chassi, R$ 1011,00, eu quero R$ 104,900 nesse carro aqui, Paulo. Olha aqui, pessoal, Scania. Venda essa aqui pra mim, Edinho. Vai, Scania! Scania, trucada, Paulo. Essa aqui é uma R$ 89,00, R$ 112,00, Paulo. Trucada. Eu quero R$ 79,900. Olha aí, Volvo FH, aqui tem caminhão, hein? R$ 380,00, Paulo. FH R$ 380,00, 2015, 2016, automático. Esse carro aqui eu quero R$ 315,00 nele, Paulo. Mais um Ivequinho, ó! Ivequinho não, hein? Ivequinho, 380, Paulo. Ivecão, hein? Trucado, teto alto com ar-condicionado, Paulo. Esse carro aqui eu vou fazer R$ 99,900, 2008. Olha aqui, ó! Mais uma Volvo pra terminar! Pra finalizar, é um FM, Paulo. R$ 370,00, tá? Trucado, automático. Esse é 2013, 2013. Esse carro aqui eu te entrego ele a R$ 215,00. Então já sabe, né? O seu próximo caminhão está aqui na 040, caminhões. Seja o seu próprio patrão. Dirija o seu caminhão, como é, Edinho, 040. Tô te aguardando aqui. Vem pra cá! Vem pra cá!